A Assembleia começa a maratona para votar projetos que aguardam na fila antes do recesso parlamentar. Entre eles, mais de 90 propostas do Executivo com pedido de urgência. No Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a importância do mercado de trabalho para portadores de necessidades especiais. Estação Petrobras do Trens Urbi é revitalizada com obras de artistas gaúchos. O lixo que vira enfeite de Natal. Garis do Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre dão aulas de reciclagem. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Começou na Assembleia Legislativa a maratona para votar dezenas de projetos antes do recesso parlamentar. Só o Executivo enviou mais de 90 propostas de lei em regime de urgência para avaliação dos deputados. Não está descartada a necessidade de sessões extraordinárias para vencer a pauta. Mas, na sessão de hoje, os parlamentares conseguiram votar apenas um projeto de lei e a sessão foi encerrada por falta de quórum. Dos 28 projetos que estavam hoje na ordem do dia, apenas um foi votado. O que autoriza o Executivo a aportar recursos para a empresa gaúcha de rodovias, a EGR. O valor de 30 milhões de reais será usado para dar continuidade aos projetos em andamento, como construção de rotatórias, passarelas, acessos e duplicações de rodovias nas praças de pedágios comunitários. Com 24 votos a favor e 23 contrários, a aprovação foi apertada. Sei que dinheiro é dinheiro, não importa de onde é que ele vem. Mas até para reforçar o caixa da EGR, que seria a panaceia de todos os males rodoviários do Estado do Rio Grande do Sul, o governo Tarso Genro precisa recorrer ao caixa único de recursos, igualmente também de empréstimos. Tirando recursos, quem sabe, da saúde e da educação, tão necessários quanto os problemas rodoviários do Estado do Rio Grande do Sul. Na verdade, ao longo do tempo, o fundo que tinha dos pedágios foi trazido, digamos assim, para o caixa único, 80 milhões de reais. O que o governo está fazendo, o que o Estado está fazendo e que esse projeto está fazendo é retornar para a EGR 30 milhões, 12, 80 milhões, para que eles possam ter recursos para investimento. E há isso que ninguém questiona, a importância dos investimentos e o recurso de 30 milhões é absolutamente necessário nesse momento. A sessão acabou por falta de quórum, mas continuam as discussões para a extensa lista de votações até o final do ano. Só hoje, mais nove projetos com regime de urgência estavam na pauta. Entre eles, os próximos da fila devem ser dois projetos que autorizam o Banrisul a criar subsidiárias nos ramos de distribuição de seguros, previdência social e capitalização e processamento de cartões de crédito. O Banrisul tem um contrato com uma empresa de consultoria, que nós já lemos, que prevê o sucesso desse contrato ser o fim de um processo de venda de ações. As informações que nós temos é que o contrato com a consultoria foi feito antes do fato relevante e que no contrato já existia uma previsão de preferência de parte das ações para essa empresa, que é a consultoria do banco. Se isso não vier para casa, nós achamos que nós temos aí uma situação muito complicada. É feito tecnicamente perfeito, então também é uma questão de um questionamento de quem já vendeu uma parte do Banrisul e inclusive gastou 700 milhões do fundo do Banrisul, dizia-se que nos acessos asfálticos, mas enfim, em investimento. Pegou fundo, privatizou parte do Banrisul e agora vem discutir a questão da gestão do Banrisul. Nós achamos que o governo vai conseguir trabalhar esses projetos com a base e nós vamos aprovar tanto a subsidiária das seguras quanto a subsidiária dos cartões. Entre os projetos que tramitam na Assembleia em regime de urgência e que prometem polêmica estão os de reajuste e plano de carreira de servidores do Estado. Nos próximos dias, o plenário deve votar o texto que prevê um aumento para o efetivo da Brigada Militar. Mas a categoria está descontente com a proposta enviada. Entidades representativas dos brigadianos não gostaram do envio do projeto de lei que dispõe sobre reajuste salarial para os servidores de nível médio da corporação. Esperavam que o governo continuasse a negociar depois que a categoria rejeitou, em Assembleia Geral no mês passado, a proposta do Executivo. Um desrespeito ao governo, já que foi rejeitado totalmente pela categoria, tanto salário como plano de carreira. E aí eu entendo que a responsabilidade do governador e dos seus dirigentes de ter encaminhado para assembrar esse projeto e tentar buscar aí junto aos deputados o entendimento de que tem que melhorar esse salário, já que foi rejeitado pela categoria. A proposta inicial da categoria é que um soldado receba 58% do que ganha um coronel, o que elevaria a sua remuneração para cerca de R$ 5.500 em quatro anos. Mas, conforme o governo, não há como atender a essa reivindicação. A lei que nós mandamos é uma lei que estende uma proposta de rejeitamento salarial até 2018. Isto representa para o soldado da Brigada 245% de aumento. Nós desconhecemos outra categoria que tenha conquistado esses percentuais de aumento. Nós respeitamos a decisão das associações, mas entendemos que neste ponto o governo não tinha mais como avançar para além do que já tinha avançado. Então, por essa razão, nós decidimos enviar o projeto. A Brigada Militar tem cerca de 21 mil servidores de ensino médio. São soldados, sargentos e tenentes. Se o projeto de lei enviado pelo governo à Assembleia for aprovado, um soldado deverá ganhar, em 2018, salário básico de R$ 4 mil. O Palácio Piratini entregou hoje à Federação dos Municípios uma proposta para amenizar o impacto da crise financeira das prefeituras, que poderão optar pela antecipação de recursos devidos pelo Estado. O documento, com respostas a cada uma das 13 reivindicações da FAMURS, foi entregue na sede da entidade pelo secretário do Gabinete dos Prefeitos, Afonso Mota. O texto prevê mais recursos para saúde, transporte escolar e infraestrutura, totalizando R$ 200 milhões à disposição dos municípios. O governo do Estado está disposto a antecipar o pagamento das receitas para o dia 30 de dezembro e ainda fazer uma antecipação do saldo, dos resíduos que normalmente são pagos no dia 7 de janeiro. Nós também vamos pagar, em função do calendário, esse resíduo no dia 3 de janeiro. Nós tínhamos a expectativa de um auxílio emergencial, um dinheiro extra. No caso da antecipação, é uma prática que todos os governos têm feito desde 2004, portanto, não há nenhuma novidade. Nós apenas vamos antecipar em 3, 4 dias daquele dinheiro que já é dos municípios. O secretário também afirmou que a reestruturação do Pacto Federativo, com o objetivo de viabilizar mais recursos para as prefeituras, é pauta permanente do governo. No entanto, segundo Mota, não há como atender, no momento, o pedido de parcela extra. Não podemos atender. Fique bem claro que são coisas completamente diferentes. Agora, nessa dimensão de antecipação de receitas, mas com o programa em dia, que é a recuperação de créditos, que está avançando bastante por parte da Secretaria da Fazenda, vai significar, mesmo que de forma antecipada, um alcance de mais de 230 milhões por parte dos municípios. No Dia Internacional Dedicado às Pessoas com Deficiência, a luta por maiores avanços no mercado de trabalho é uma das principais pautas do Fórum de Acessibilidade, realizado em Porto Alegre. É lei. Nos concursos públicos, até 20% das vagas devem ser para a pessoa com deficiência. E nas empresas privadas, com mais de 100 funcionários, entre 2% e 5% precisam ser reservadas para esses candidatos. No Rio Grande do Sul, 850 empresas são fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho e a resposta para a não contratação é falta de preparo. Nós ainda estamos longe do cumprimento integral dessa legislação. Nós ainda não conseguimos alcançar 50% das vagas reservadas para pessoas com deficiência preenchidas. Então, tem um longo caminho pela frente, mas acho que o pontapé inicial já foi dado. Nesta agência do Cine Municipal em Porto Alegre, existem mais de 200 vagas para pessoas com deficiência. No entanto, não encontramos por aqui nenhum candidato procurando emprego. Os pais, às vezes, não querem que essa pessoa vá trabalhar. Tem medo, não entendem que isso vai fazer um bem, que vai ser bom para essa pessoa. Os resultados do Censo Demográfico do IBGE de 2010 revelaram que mais de 45 milhões de pessoas declararam ter pelo menos uma deficiência, o que representa quase 24% da população. Eu sei de várias empresas que precisam, que já foram autuadas. Muitas vezes, elas vêm até nós e elas querem, ah, eu quero só auditivo, visual, que é mais fácil do que a motora, que muitas vezes, com um cadeirante, tu tem que fazer rampa de acesso, tu tem que adequar banheiro. Só que assim, gente, temos que investir, temos que fazer. É uma necessidade e terá um retorno que vai ser compensador. Contrariando as estatísticas, está o William, de 21 anos. Ele é estagiário na prefeitura e ajudou na recepção do primeiro fórum de acessibilidade e inclusão municipal. Não me importa, assim, o que eu não gosto mesmo é de ficar em casa, no tédio. Este é o segundo emprego de William, que cursa faculdade de marketing. Sim, eu consigo equilibrar tudo, assim, pago a faculdade e ainda cumpro minhas coisas. O fórum teve como proposta incentivar a inclusão da pessoa com deficiência e promover a troca de experiência. É necessário que haja, assim, um perfeito entrosamento e que os estabelecimentos de Porto Alegre possam abrigar essas pessoas, possam permitir o acesso franco dessas pessoas e que essas pessoas se sintam confortáveis e seguras. Assista depois do intervalo. Cultura em movimento. Estação da Trensup na Petrobras é revitalizada com obras de artistas gaúchos.